A Advocacia-Geral da União acionou o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça para uniformizar as decisões sobre a posse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro-chefe da Casa Civil. Nós vamos falar agora com o repórter Ricardo Carandina, que tem uns detalhes para a gente direto do Palácio do Planalto. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Muito boa noite a você e a todos. Bem como existem várias ações que questionam a posse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Como ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, a Advocacia-Geral da União recorreu então ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça para pedir que exista um padrão no julgamento dessas ações. No STJ, a Advocacia-Geral da União pede o fim do conflito de competências entre as diferentes varas da Justiça Federal que analisam ações sobre este tema e pede ainda que a 22ª vara da Justiça Federal aqui do Distrito Federal seja considerada o juízo competente para analisar estas ações. No Supremo Tribunal Federal, a AGU pede o fim das ações e decisões que questionam a posse do ex-presidente Lula na Casa Civil, como explicou o ministro José Eduardo Cardoso da Advocacia-Geral da União. Nós já tivemos caçações de liminares, que foram dadas em primeira instância, e teremos um embate no Supremo. Nós temos várias ações no Supremo e lá nós estaremos defendendo a causa da legitimidade do ato da presidenta Dilma Rousseff. Bem, no processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff, que é analisado na Câmara dos Deputados, começou o prazo que a presidenta tem de 10 sessões para apresentar a defesa dela, começou a ser contado hoje numa sessão marcada pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, exclusivamente para debates, não houve nenhuma votação. Sessões na Câmara dos Deputados às sextas-feiras não são comuns, isso porque a maioria dos deputados já voltou para os estados de origem, onde passa o fim de semana. Agora, a partir desta sessão, o prazo da presidenta para apresentar a defesa é de nove sessões e Eduardo Cunha já anunciou para a próxima segunda-feira uma sessão extraordinária com pauta de votações. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, explicou que o processo de impedimento contra a presidenta não tem fundamento. Nós não estamos no parlamentarismo, nós estamos no presidencialismo. No parlamentarismo você muda de governo de acordo com a situação, com a perda de maioria, isso é normal. Agora, no presidencialismo não é assim, é só diante de crime e de responsabilidade, por isso ele não é uma decisão política de conveniência, tem que ter base, tem que ter sustentação, até porque senão se cria um precedente para o país gravíssimo, ou seja, basta que eu tenha uma situação momentânea de impopularidade de um governo para que ele caia. Não é assim, a Constituição não diz isso, o Estado de Direito não é assim. Portanto, é nessa perspectiva que eu me bato nesse momento. É necessário ter um fato, esse fato não existe. Não se pode invocar pretextos não investigados, situações não apuradas, onde nem inquéritos foram abertos para se invocar. É um processo de impeachment. Nós vivemos em uma democracia e temos que ter apego a ela. Claro que existem paixões, há pessoas que estão contra o governo, é legítimo que se expresse. Agora, na defesa da democracia, é fundamental que se diga, sem crime de responsabilidade provado, não é possível ter impeachment. José Eduardo Cardoso foi hoje também a Ordem dos Advogados do Brasil, onde explicou que a justificativa utilizada para pedir o impedimento da presidenta não tem fundamento jurídico. Carandino, obrigada pelas informações. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.